Tipo assim, você tomou menos dano do que a Lux, cara. Porque eu sei me posicionar. Não, você é suporte, tanque. Como que você fala isso pra mim? Um tanque vai ter que tomar menos dano, fala que é a gente me posicionar? Eu sei me posicionar, velho. Mano, você não sabe o básico do jogo. Não é porque eu sou tanque que eu não sei ficar tomando porrada, velho. Você não sabe o básico do jogo nenhum. Se eu consigo me posicionar pra conseguir fazer as plays sem tomar porrada é merito meu, velho. Com certeza. Bora, porra! Quer que eu pegue em Nautilus? Eu pego. Quer? Não, Alistar. Você sabe combate Alistar, velho. Isso é uma raridade. Alistar, você quer? Alistar você terá. Galera, mandem perguntas pro Danão aí no chat, enquanto eu vou fazer um pips aqui, mano. Fica mais magro aqui. Aproveita pegar água também, guys. Ai, que gordo, um gordo desgraçado. Deixou vocês sozinhos aí, velho. Puta, não faz uma linha de frente, mano. Pô, você deixou o chat sozinho. Que maldade, cara. Ah, mano. Preciso mijar também, velho. Eu sou ser humano também. Preciso ser humano? Não parece não, mano. É. Parece um elefante. Que isso, velho? Eu tomei um solo atormentado. Ó, pegou o nível 2 primeiro. Que isso? Tá, gastamos o spell dele. Boa. Linda, Nuku! Linda, Nuku! Linda, Nuku! Parma aí, cuzão. A DC sem flecha é muito bom. É verdade. Ele tá com muito medo de mim, que ele já viu que eu sou realmente uma fera. Eu sou embaçado de alistar, a verdade é essa, velho. Dá last hit. Ai! Vazou, 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 vazou. Vai, vai! Não, não, não. Vazou você. Enxerga-se. Gordão VC fez bariátrica, né? Você tem certeza que cortaram seu estômago? Já olhou pra baixo? S2. Nenão, tá muito ruim a sua voz, velho, da IA aí, velho. Olé! Boa, moleque! Olé! Calma! Olha onde que... Meu Deus! Que jogada, viado! Eu tiro ele, eu tiro, eu tiro ele. Dou cabeçada nele. wasp! Meu irmão tá suando, cara. Coloca na mirиль, agora. Puta, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vara aqui! Boa! Você pegou muito. Tentei, tentei, tentei. Lázaro Souber, fui! Cacauce O B indo! Ah, cadê ela? Cadê? Mano, que bizarro, brother. Ele ia fazer tripulbill. Que bagulho absurdo. Meu Deus, cara, que ódio. Que bagulho absurdo. Ah, agora ela mata. Agora ela mata o cara lá. Salve, gordão. Se o Mooka é o Togemon, o D não é o Monsaemon. Não conheço o Monsaemon, mas vou procurar. Depois me lembra de dar uma procurada. Me deu merda aqui. Porra, seu R.A. Bota uma ward mais avançada quando der. Aqui? Não tenho, não tenho. Não sei se você gosta. Eu não tenho, eu tenho sem ward também. Quando der, quer dizer, tipo, na posição de que dá. What do you mean? Nossa! Não, não, não. Por quê? Por quê que fazes isso? Ah, morreu. Tu morreu, eu acho. Tô sem cooldown, tô sem cooldown, tô sem cooldown. Não, men. Deixa eu matar, velho. Ah, foi… Não sei, nem eu… Esse daqui… O E não dá dano, velho. O E não dá dano. O cara pulou pra se matar pra mim. Você vai matar o cara. O E não dá dano. Jesus. Ah, tinha outro aqui pra me beitar, velho. Vem, vem, vem pra cá. Mano, meu Deus do céu, velho. Calma, você tá muito ansioso, mano. Eu tô, eu tô ansioso. Quero ganhar, viado. Vamos ganhar, mas não é assim, tipo, rapidinho. Porra, só… Porra, fica na lenda… Ele tá de azul. Ele tá de blue, ele tá com redução de cooldown, cara. Muda nada! Muda muito! Ah, não, chat. Alguém ensina o básico do Law pra esse rapaz, velho. Muda nada com essa Morgana horrorosa do lado dele. Muda nada. Acertou. Mano, tô mal posicionado, velho. Tá mal posicionado. Calma, calma, calma. Vou parar ele aqui. Ah, é o Veigar. Morreu, tu morreu. Tu morreu. Lamento por você. Me pega no papato. Me pega no papato. Só isso que eu tenho pra falar. Galera, ó. Vou dar mais uma dica aí pra vocês. Quando eu fechar a live, eu vou colocar um código de RP lá pra vocês no grupo do Zap, tá? Exclamação Zap. Entre lá, meus Cusas. O que é isso? O que é isso? Nossa! Nossa, mandou um joia ainda pra você, Cusas. Mano, é foda, velho. É foda, é foda. Eu tirei ele de perto de você, velho. Você vai dar um predict no caso, você não consegue. O cara anda sempre em linha reta. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Vou quebrar, vou quebrar. Ah, mano, cadê o mid, velho? Corre, não. Lindo no Cusco. Ajuda aqui, ajuda aqui nessa treta aqui. Vê meu suporte, mano. Morreu? Poroso. Ah, mano, para mim, ó. Que horroroso, mano. É eu que sou o suporte. Eu que sou a DC, não os caras, mano. Chama. Acho que o Gordox precisa de motivação. Obrigado, Galvão. Então é o seguinte. Fala. Tô no trampo agora vendo a live. Boa. Pra cada derrota do Gordox... Hã? É um pão de hambúrguer que eu vou passar no saco. Lide com esta culpa ou ganhe. Hã? 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 Um salve para todo mundo que trabalha no Mec aí, mas não passa o pão no saco, não. Hã? Hã? Ai, meu Deus. Pode ser o Burger King. Pegou, pegou, pegou ela. Não, não, não. Vai, não. Linda. Fala assim, Gordox. Você é bom. Agora você jogou bem. Valeu. Tô forte, não, 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 não. Eu não consigo ir. Por que você vai no cara que vai estar mais longe? Não é pra você ir. Puta, que pariu, cara. Por que você vai no cara que está mais longe? O cara entrou no mato do seu lado. Por que tu vai no mais longe? Solado, lixo! Solado, lixo! Você não teve calma pra fazer a play, dava pra matar os dois. Para, viado. Para, velho. Não fala que a culpa é minha, não, mano. Papo reto. A culpa é muito sua. Tu vai pro... Mano, tu foi no Tunel Vision, no cara. Que o único... O cara entrou do lado, do seu lado, no mato, man. Pra me pegar. Não, cara. Mecânica. Porra, e você vai no cara que tá longe. Mecânica, truta. Tu não tem mecânica. Se você tivesse ido no cara que foi no mato, tinha matado os dois, velho. Para, mano! Você matou os dois porque você não teve calma, mano. Foi muito ruim, cara! Mano, ruim é a sua aparência. E o pior é que você não aceita que você é ruim! Ruim, mano, é só a barriga, você vira de ovo. Mano, eu não tenho paciência pra isso aqui, mas não, viado. Não entendo. Não entendo. Tenha seu psicológico, seu mental. Você não é... Tem empresário, cara? Vai pra cima! Que isso, cara. Você deve fazer o que aí, cara? Eu tô pegando os foguinhos. Tá vendo coisa brilhando? Você vai pra cima, idiota! Eu tô pegando os fios foguinhos aqui, porra! Vai pra cima do cara pra gente matar ele, idiota! Calma, cara! Que isso! Calma, cuzão! Acerta saúde aí, ó! Você tá moscando na lane! Você vai pra ali, pra quê? Pra pegar coisa brilhando no mapa? Porra! Mano, vai pra cima! Calma, mano! Tem alcance os bonecos, brother! Você acha que eu tô com o script? Mano, vem pra cima com meio agressivo o bagulho, caralho! Cara, inspira! Pelo amor de Deus, cuzão! Não, mano! Essa porra é muito ruim! Calma! Essa Morgana aí, vem pra cima! Calma, mano! Relaxou! Aí, porra! Acalmou! Acalmou o caralho! Vai se fuder! É tão inútil, cara! Irmão, por favor! Ó, tá vindo lá em... A gente tá sem torre e o cara tá vindo aqui. Quer tentar continuar? Eu tinha... Vai pegar ele! Pega ele! Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Você é um tanque! Vai pra cima! 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 Vai pra cima dele, tanca a torre! Olha a torre! Olha a torre, mano! Olha isso! Idiota! Você tá ultado, velho! Você é um Alistar! Você tá ultado! Vai pra cima do cara! Embaixo da torre, cara! Não! A torre vai me matar que ele matou você, seu lixo! Não, mano! Não vai, mãe! Tu é um Alistar ultado, viado! Eu tô, achei que você ia! Toda Alistar ult vai dar dive! Não! Mano, pelo amor de Deus, mano! Tá maluco, cara! Tem que ter cuidado! Eu não jogo mais, viado! Nunca mais, viado! Eu vou testar esse jogo, viado! Eu não posso ficar desse jeito! Eu não tenho mais saúde! Não tenho! Não tenho mais saúde pra jogar com você, não! Que isso, cara? Respira! É um joguinho, eu truta! Você é senhor da empresa, tu tá puto por um joguinho, velho! Não tenho mais saúde pra jogar com você, velho! Cara! O Kaleck aqui! Porque ele demora, porque ele demora! Pc para os pés, ele chega muito, tá ligado? Pc para os pés, ele chega, aí! Pc para os pés, ele chega, velho! Pc para os pés, ele chega! Você tá vendo eu vindo, vai pra cima, vira nos caras, mano. Cara, o maluco te deu outplay. Eles deram engage em mim, cara. O cara te deu outplay, velho. Não deram outplay não, mano. Eles deram engage em mim, free. Você do meu lado, sem fazer nada. Tu do lado, tá morto? Tu joga os caras pro alto, pula neles. Eu tava voltando na base. Tu não vai! Tu não vai! Eu estava voltando, mano. Não é pra voltar, eu tô vindo. Eu tô chegando, a gente matava os três. Eu tava morto. Eu tô forte, cara. Então, mano, faça por merecer sua força, cuzão. Grandes poderes traz grandes responsabilidades, seu lixo. Saiba disso, não fica se expondo. Ridiculo do caralho, velho. Ridiculo é sua aparência, truta. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Vai. Mano, tu tá... Sai de essa lane. Sai de essa lane. Calmou, calmou, calmou. Ele vai... Ele vai pular na parede. Pegou, 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 pegou. Perdido aqui, velho. Cadê os caras, mano? Mano, cadê eu? Jogo sozinho, cadê você agora? Porra de você? Você me deixou morrer atrás. Não é que eu te deixei morrer. Você não sabe se posicionar. Você não é assassino pra você ficar indo atrás dos caras na Deep. Não tem pra que você ir na backline dos caras. Você é um tanque. Você tem que ficar do meu lado pra mim bater nos caras, entende? Você entende que você me largou no meio da fight e eu fui solado pelos caras? Porque você tava lá no fundo tentando pegar alguém. Pra que você tá indo lá no fundo? Se o cara tá indo embora, esquece ele e volta pra me ajudar, man. Qual o seu elo? Isso é um bagulho simples, velho. Qual o seu elo? Você tem que olhar pra mim na fight. É, o suporte olha pra descer e fica do meu lado. Qual o seu elo? Por que você tá nesse elo? Se você é tão didático? Porque eu só jogo com você, velho. Caraca. Ó, ninguém deles aqui. Eles vão fazer o arauto, mas a gente vai levar uma torre tier 1. Péssima movimentação. Péssima. Ó, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Esse cara vai pegar a cara por isso. É. Nossa. Nossa, é o Lep? Pedro Macaferris? Dá pra puxar tier 2? O que você acha aqui, meu querido coach? Dá, dá, dá. Vai essa fleca. É pra você aqui, ó. Calma, beleza? Fiz eles gastarem tudo. Fiz eles gastarem tudo. Ó, aqui. Calma, calma, calma. Volta, 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 volta. Vai dar ruim. É o tanco pra você. Te salvei. Cabecei pra longe. Você tá lutando, truta? Contra 3, cara. Os caras de Baron. Dá um flash aqui, assim, ó. Se eu fosse você, mano, eu fumava dois cigarros. Gastaram tudo em mim, coisas. Gastaram tudo em mim, Cusas. Gastaram tudo em mim, Cusas. Uh, escolhe alguém pra voltar aí, velho. Aqui, ó. Joguei o cara na torre. Jogou, jogou em mim. Olha o deleão na front line de novo. O cara tá 7 barra 1, né, não? O Mother Kaiser, velho. Derrota. Ai, ai, caiu, 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 caiu. Seja uma ex-cumana. Morreu, morreu, morreu. Ah, cara. Linda, deu nuco. Linda, deu nuco. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Cabeceei. Aqui, 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 aqui. Parei a Morgana, parei a Morgana. Verduda! Verduda! Eu agi. Que Morgana! Por que você parou, Morgana? Eu acelhei a ult dela aqui, inclusive, ó. Que belo jogado. Que Morgana, man. Eu tô com a DC, tô explorado pra ela descer. Você tá com a Morgana por quê, cara? Para ela não te pegar. Pelo menos a treta era 1x1. Você tem conta de descer. É coisa de sujeito homem, truta. 2x1, eu tirei ela e agora você se resolve com o brother. A partir do momento que o cara tinha um novo problema é seu. Eu deixei você no 1x1, cuzão. Certo? O cara pegou você, a culpa é sua. Não era do 1x1. Eu chamei ela nas ideias. Chamei nas ideias. Eu moro suporte contra suporte. Agora, se o maluco no 1x1 tinha um novo problema é seu. Entendeu, cuzão? Nas ruas é assim. Eu não fazia. Peguei, peguei o Luciano. Nas costas aqui, nas costas. Ah, vai te fuder, cara. O time, olha onde tá. Olha onde esse aqui tá. Olha. Olha esse aqui. Olha onde ele tá. E aí, mamãe. Vai, dá, vai, dá, vai, dá. Cadê, cadê a Cassio Gorda? Bate, Cassio Gordas. Ah, mano, tá muito forte. Cadê o último? Olha o Voribir. O que esse cara tá fazendo aqui? Vai, filhão! Caralho, que delay da porra, mano. Ah, é, dele é um. Os roommates tão embaçados, velho. Dá, dá um tiro nele. Peguei. Peguei. Ótimo. Eu não critiquei, que eu já acho que é muito forte, Mother. É, dele não. É, infelicidade, velho. Tá, 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 tá um momento de infelicidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Parabéns. Mais um pão passado no saco. Por sua culpa, alguém vai comer barbecue com tempero especial. Espero que pense no peróximo, cliente da lanchonete, antes de jogar dessa forma outra vez. Tchau, tchau. 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 Why can't you